Música 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 Valeu a pena do marido, se você é uma morena É que a gente está vendo o telefone, senhora Só cantando a corazinha para te falar Papá, papá, papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá, papá A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.